E aí, como foi a semana? É, foi semana de carnaval, né? Semana de carnaval, né? Deu pra descansar um pouco. É, deu pra descansar um pouco, mas tô meio enrolado com reforma, né? Aí eu fico trabalhando e com reforma. Aí o negócio não fica fácil, não. É, tem que encontrar o ritmo. Tem que encontrar o ritmo. É, e teve aula também, teve carnaval, mas sexta-feira teve aula. Não teve boi, não. E, pô, me passa, pô, o que tu tá vendo aí pra me dar até uma... Um passo, não? Dirigir o que tu pode pegar melhor também. Eu vou te passar, vou até separar ali. Tá aqui na minha mochila. Vou te passar o prospecto do mestrado do IPT. As matérias que tem, quais são as disciplinas, como que funciona. Nem que você... Eu queria que eu dê uma olhada no seu lá que você passou o prospecto e tudo. Vou passar também. Vou tirar foto, vou te mandar. Tá aí, hein? Com dois TCC que eu tô ajudando, um é da tenabilidade. Certo. Tenabilidade, que não tem esse conceito no Brasil, né? Você vai ver só a flash-over. Antes, o que que o projeto de incêndio tem que ter que deve ser... Que deveria ser igual em qualquer lugar do Brasil, né? Do Brasil ou do mundo. Que fogo é fogo em qualquer lugar, né? É, fogo é fogo. Seria tenabilidade, entendeu? Então, por exemplo, em quanto tempo a tenabilidade vai acontecer no prédio? Entendeu? A situação tenais, que aí é insuportável. O ser humano não aguenta. Aí são quatro... Temperatura, né? 49 graus Celsius. Radiação, 20 quilowatts por metro quadrado. Visibilidade, 10 metros de obscurecimento. 10% de obscurecimento por metro. E toxicidade, né? E toxicidade aí vai ter dependendo do material. E aí o primeiro que acontece, normalmente, é o visibilidade. Visibilidade, é da fumaça, né? Então, é... Cada situação tu gera uma carga de incêndio, né? Não é nem carga de incêndio, taxa de calor liberada. Em cada sala, são cenários de incêndio. E você vai ver em quanto tempo qual é a situação pior pra controlar. Controlando isso, né? Por exemplo, você descobrindo em quanto tempo vai ser, você vai ter aí uma estratégia de ou tirar o pessoal do local antes disso, ou... Ou fazer um combate. Um sistema de supressão, por exemplo, sprinkler. Extração de combate. Que vai aumentar esse tempo. Entendeu? Por isso que o sprinkler é um sistema de controle. Não é um sistema de extinção de incêndio. Sim. Sim, é. Ele atenua as condições do ambiente, né? Tipo, é... A baixa temperatura, é... Querendo ou não, diminui a fumaça, oxigênio, ar, por causa da água. Toda essa... Toda essa característica. O que eu ia te falar, nesse falando de trabalho, fazer até uma pergunta. do que que você me questionaram sobre isso. Lá a gente tem... Tem um... Não é que tem um questionamento. Tem um pessoal que tá questionando, tipo assim... Bom, se a gente faz o sprinkler calculando ele pra... Sei lá, num risco leve, risco ordinário, pra 12 bicos operando ao mesmo tempo, e a gente tem estatísticas que... Vou colocar aí 90... 90%, eu vou exagerar, 90% dos princípios de incêndio do incêndio. Um sprinkler, o sistema quando... Operando corretamente, quando... Como que se diz? Quando dimensionado corretamente, um sprinkler é suficiente pra... Controlar esse incêndio, fazer... Fazer esse controle. Até, sei lá, 100% dos incêndios controlados por sprinkler que estão corretos, 99%, 5 sprinklers são suficientes. e aí se calculam 12 e um volume de água extremamente alto. A pessoa fala de sustentabilidade, de a gente... Por que que não se usa... Usando as estatísticas históricas aí, né, sabe-se que não precisam de 12, mas se calcule com 6, por exemplo, e diminua o volume de água. O pessoal fala na NFPA ou os americanos que como o sistema de abastecimento ele é diferente do nosso aqui no Brasil, eles não têm reservatório, eles têm um abastecimento público, como sabe. E pra eles, então, reservatório não é uma questão muito prioritária, eles precisam só saber se aquele abastecimento que ele recebe é contínuo, tem uma... É confiável. Se for confiável, ele calcula, entendeu? Porque a água pra ele teoricamente não é o problema. Mas pra nós aqui começam a ser reservatórios muito grandes, muito volume de água. Não sei se isso é uma uma tese irrelevante, entendeu? Uhum. Porque... Já... Trabalharia na... Sim, com certeza. Com certeza é relevante. O abastecimento que é absurdo daqui, você tem aí uma vazão de sprinkler, nem de hidrâncio. na rede pública. Então, não falta água, né? O... Agora, o... A situação que a gente tem aí, né? Ainda é um pouco mais... mais profunda, porque tem uma falta de conhecimento e o... E a cópia das normas de qualquer jeito. se você for ver o sistema de sprinkler no Brasil é uma cópia do sistema daqui dos Estados Unidos. E o sistema, por exemplo, ele fala pra você usar o sistema de vazão com o sistema de hidrante ainda. Então, você ainda tem que ter o sistema de sprinkler e ainda acrescentar lá um sistema de... de hidrante. Mas não o sistema de hidrante, por exemplo, que seria classificada a edificação. Por exemplo, um risco baixo, até o mangotinho seria 200 litros por minuto. Aí você tem que pegar um standpipe, que é o hidrante. Daqui, né, que não tem hidrante, é só um tubo que ele fica do lado com a válvula, não tem nem mangueira. E cada um é... O primeiro sistema já é 500, 560 litros por minuto. É, dá um pulo de mais que o dobro. É. Então, dá muito mais água ainda, entendeu? Né? Tem a água que vai vir pro hidrante também. Então, são situações aí que já falta a falta de conhecimento e você ainda copia uma norma que você não entende por que que eles decidiram isso, né? Mas eles têm, não só isso, tem muita... Tem muito critério pra decidir uma coisa. Então, por exemplo, a NFPA, ela é uma ONG que ela vem com 12 setores. Eu não lembro se é 12 ou se é 8. Mas aí você tem a participação de todos pra decidir por que que eles quiseram daquela maneira. Então, você tem aí o consumidor final, pesquisa, laboratório, bombeiro, comércio, indústria, aí é o perito, todos os setores participam, entendeu? E tipo assim, se não houver um número mínimo de votos que dê que dê lá o peso mínimo, você não consegue votar, né? Aprovar isso aí. Não consegue aprovar. E é uma votação já bem estudada pra não dar viés pra uma pessoa ou pra um setor só. No Brasil, só que a gente tem o bombeiro que decide tudo e a gente engole tudo, né? Então, já começa por aí. Mas isso aí são assuntos relevantíssimos, entendeu? Que se a gente coloca em pauta, gera um TCC ou gera um poder político pra bombeiro, né? Abrir a oportunidade de enxergar isso daí de uma maneira melhor. É, porque eu tava pensando em... No começo, eu tava meio sem saber o que fazer na tese, aí eu tava pesquisando isso. Assim, pesquisar esse tipo de coisa, né? Por que que a gente... é começar a fazer pergunta, né? Por que que a gente precisa de um reservatório tão grande se a gente consegue extinguir o incêndio ou controlar o incêndio com metade daquilo que a gente calcula? É óbvio que eu não posso calcular no limite. Vou calcular pra dois sprinklers. Não. Mas por que 12? E por que um reservatório tão grande? Ou se não... Não sei se isso também é relevante, Na realidade, é a área, né? Que vai pela área. Vai pela área, então. Com a densidade. Com a densidade. Então é bem... Tem um tipo por isso. Por trás disso daí. Muito grande. Entendeu? É. Então também fiquei pensando nisso, assim, e eu... É, o comentário que você deve, eu tô perguntando não o que eu vá fazer, porque, assim, às vezes você começa a pensar nisso e aí a hora que você vai estudar mesmo, a coisa, pega aquele gráfico lá de densidade e você fala, meu, não faz sentido eu querer diminuir, entendeu? Porque já foi comprovado, fizeram teste, papapá, papapá. É... Vou compartilhar a minha tela aqui pra te ver o negócio. Pode ir falando aí, vamos aproveitando. Não, não. É, não, então. Aí, de repente, você acaba caindo num estudo que não tem essa... Pô, eu tô dando muito conta de papo, já tem, entendeu? Já tem, ó, a gente tá fazendo um TCC, a maioria dos TCCs que eu tô fazendo é já trazendo a ideia que já tá de fora, entendeu? Que não tem no Brasil. Deixa eu melhorar a luz aqui, peraí. Acho que melhorou a luz. Ó, tem dois relatórios, 92 e 1993. Isso aqui é do... da FM Global. que é o cone calorímetro com o... Ó, esse cone calorímetro mede até 10 megawatts e aí é sobre estoque de material, entendeu? Sim. E você conseguir ir na NFPA lá no Handbook tem muito estudo de taxa de calor pra o ambiente, entendeu? Então, eles já fazem... tem a medida... tem o fator de segurança, mesmo que... que tenha aí o... o mínimo, né? Mas tem o fator de segurança. É. É, então... Eu vou te passar esses dois aqui já pra te olhar. Sim. Entendeu? Que é... Tá demorando pra passar. Ó, tem um nome que eles falam pra isso aqui. Commoditos. Ó, tá vendo aqui, né? Sim, sim. Tem muita... tem muito estudo por trás. Ó, tem até ele mostrando aqui como que faz a composição de... ou por CO2, né? ou por volume de fumaça, de oxigênio, né? Que é o cone calorímico. Tem muita coisa de cone calorímico aqui. Ah, isso é importante. E aí sempre puxa um... Não é esse não, é o outro. Sempre puxa um... uma... um estudo de... de causa disso daqui, entendeu? Por exemplo, a gente tá... Eu tô fazendo TCC com rapaz e ele falou versus carga de incêndio. Entendeu? É, no Brasil nem tem isso aqui, pô. Já começa por aqui, entendeu? Você vai fazer um trabalho já de... Aí eu já tô fazendo com a outra... com a Pamela um TCC de... é... Sistemas de supressão de água versus taxa de calor liberado. Entendeu? Então, quanto de água eu preciso pra parar um incêndio? Não existe no Brasil. Que é o objetivo da norma. Tá entendendo? Então, o objetivo da norma, por exemplo, saída de emergência, um minuto. é quanto que eu preciso de água pra apagar o incêndio. Aí eu tenho que saber quanto de incêndio eu vou ter no local. Isso é o objetivo da norma. O objetivo do... Se você descobre o objetivo da norma, por exemplo, a norma me pede que eu apague o incêndio de mil kilowatts em um minuto. Ou de... O Google aqui que eu falo ele entende ok e vai ligando. Tá entendendo? Então, quando eu faço o estudo do objetivo da norma, quando eu encontro o objetivo da norma, eu posso proteger ela de outra maneira. Ali na norma só está escrito uma maneira de eu encontrar o objetivo. por exemplo, saída de emergência cada pavimento tem que sair em um minuto. Agora, se eu tenho... E como que eu faço isso que está escrito lá? Eu tenho tamanhos mínimos, espaçamentos mínimos de porta, escada e corredor. Tipo de escada e distância máxima a percorrer. Entendeu? Cinco coisas. No sistema de água seria a mesma coisa. Então, eu tenho que descobrir o objetivo dele, que é o que é? Apagar incêndio, controlar incêndio e aí conseguir números dimensionar específicos do objetivo. Depois, se é com água, com o sistema de hidrante, usando 100 litros por minuto, aí é a maneira que ele descreve lá. Certo? Mas eu posso fazer isso de outra maneira? Que eu encontro? Que eu consigo encontrar o objetivo? Sim. Então, dá para me fazer de outra maneira. entendeu? Certo? E toda norma já começa com o objetivo escrito. Entendeu? Essa aqui que é de armazenamento. Aí tem os testes aqui. A primeira coisa que a gente tem que aprender é isso aqui no mestrado. Entendeu? A primeira aula fala do sistema de Sprintler. Então, é commodity de papelão, de revistas, de estofados, entendeu? Cada material aqui, e aí entra aquela ideia do... de classe A, né? De... Da classificação de commodities lá. Aí tem aqui, ó, densidade, números de bico, não, tempo de bico, operação, aí a taxa de calor liberada. Entendeu? Entendi. Quanto que demorou? 21 minutos. Entendeu? 50% foi consumido. Entendeu? Entendi. Então, vem disso aqui. Vem disso aqui, entendeu? Isso aqui é FMRC, acho que era antigo FM Global. É, esses documentos são difíceis de achar na internet, né? Tudo... No Brasil, você não... Tudo tem já um... uma mentoria, por trás, rapaz. Se você não tiver a fonte, né? Tudo tem. Você... Você... Já consegue achar mais fácil as coisas. Não precisa inventar a roda, né? Só precisa copiar aí o que que já... O que que já revelaram, né? A revelação é progressiva. Sim. Entendeu? Então, é... É tentar estar próximo, network direto, network direto, entendeu? É. Por isso que eu tô aqui, pô. Ah, sim, né? Mas eu também, eu tento... Aqui eu tento estar próximo desses caras aqui, né? É... É que... Também aí tu tá no lugar perfeito aí, entendeu? É. Mas parte por aqui, entendeu? O que que a gente tem de discussão aí é que o Brasil copia uma norma sem... sem inteligência, entendeu? Nem entende direito a norma, copia, joga na praça sem... Vamos falar assim, sem portabilidade com as outras normas. Por exemplo, um standpipe do sistema de sprinkler é pela... é pela... NFPA daqui. Então, o sistema de standpipe chega até 1.200. Agora, nem lembro se é GPM ou litro por minuto. E aí vai 3 vezes, 4 vezes mais. Mas é... Eu também não lembro. Então, anota aí, ó. Anota aí pra te dar uma olhada, então. Pode. A discussão parte do... do... da portabilidade dos sistemas e cópias de normas. Então, copiamos as normas aí sem portabilidade. Por exemplo, se queremos colocar um sistema de sprinkler, é obrigado colocar um tubo de espera como se fosse um hidrante e ele tem sua vazão de acordo com a NFPA. Tá gravando aqui depois do sol, olha. Tá. Em 560 litros por minuto, 1.200 litros por minuto. Pergunta. E outra coisa, eu não sei porque teve atualização da... da IT22. Da IT de sprinkler, na realidade. Não é de hidrante, não. A gente até colocou isso na consulta técnica lá deles. Mas a gente não sabe se... Eu não lembro, não lembro agora. Então, dá uma olhada aí se está realmente, ainda continua a vazão, né? Pela NBR não mudou. Pela NBR continua a mesma coisa. Agora, pela IT. E a IT pode chegar e falar, né? Não é... Não é pra seguir a NBR por esse... Por esse caso. O que mais que a gente teria de relevante aí? A gente teria também o... A questão do estudo de taxa de calor liberado que não existe, né? E esse é o objetivo da norma. Entendeu? Porque se a gente... Qual é o objetivo da norma de Sprinter? Qual é o objetivo da norma de hidrante? Sistemas hidráulicos, entendeu? Seria... dar tempo pro bombeiro chegar, a população usar. Então, tem que fazer uma lista de possíveis objetivos que não está escrito isso lá. Entendeu? Qual o objetivo desse... Do sistema de hidrante ou de Sprinter? Entendeu? Porque com isso tu vai conseguir fazer um projeto baseado em desempenho. Um projeto diferente das normas, um projeto além da norma. Entendeu? Então, por exemplo, lá no... Na segurança estrutural ou na compartimentação horizontal e vertical, você... não tiver um... Aí ele já fala, pode ser substituído por sistema de Sprinter. Então, já é um motivo aqui, ó... Pra você casar o objetivo de um com o outro. O objetivo do sistema de Sprinter é segurança estrutural ou compartimentação. Entendeu? Então, abre... Porque o objetivo está muito... Assim, na norma ele está muito abrangente. Ah, é... Proteger vidas e patrimônios, né? Então, mas... Está muito abrangente. Sim. Ó, aí entra... Justamente... Aí entra... esse projeto baseado em desempenho. Porque, tipo assim... Tem uma palestra que eu fiz no Senabom. É bom tu dar uma olhada depois. Porque está muito profunda. Cada palavra que eu dou é uma ideia de TCC. Só pra te ver. Entendeu? A gente... A gente já começa falando do... Que as câmaras técnicas deveriam ser... Só poderiam acontecer pelo projeto baseado em desempenho. porque o cara faz uma decisão baseada na experiência dele. Se ele faz de outra maneira, né? Ele... Na realidade, a maneira que ele deveria fazer era com ciência, com engenharia, com testes de... Per-review. Entendeu? Então, é... Ou de um caso que ele já viu que foi validado no mundo, ele aprova também no Brasil. mas na realidade não acontece assim, né? O cara vai pela experiência dele. E no Brasil a gente tem muita situação de corrupção, então, né? Fica muito aberto aí pra... Fica aberto. Então, o... O projeto... Ó, e aí entra a comparação. Porque nos Estados Unidos, quando entra a ideia de uma tolerância ou algo acima do... do diferente, algo diferente da norma, eu tenho que fazer projeto baseado em desempenho. Não tem outro nome. Entendeu? Já entra... E aí, tipo assim, também não é... Por exemplo, se a gente vai fazer um projeto de... Qualquer outra engenharia, né? Estrutural. Eu não sigo a norma, mas eu tenho um modelo por trás que é científico que eu faço. Entendeu? No de incêndio não existe esse modelo científico padrão. Entendeu? Por exemplo, em um metro quadrado eu sigo dessa maneira. Em cinco metros, em mil metros quadrados ou cúbicos eu sigo de outra maneira. Então, não tem... Não tem como validar isso de uma maneira genérica. Entendeu? Cada situação é uma situação. Então, eles inventaram... Eles inventaram o projeto baseado em desempenho para pegar toda e qualquer situação genérica. Mas também é uma situação, é um estudo para fazer um projeto sob medida. Então, deixa eu ver se eu consigo te explicar um pouquinho um pouquinho além do que eu falo lá na palestra. Porque no projeto, para mim fazer uma forma genérica eu já não consigo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou escolher um objetivo. Eu que vou escolher. Entendeu? Eu vou escolher um objetivo junto com o proprietário. está entendendo? Então, às vezes, essa meta pode ser até perder vidas. Olha só. Sim. Então, é perder três vidas em dez anos. Então, entra num estudo de estatísticas de... Tem outro nome para isso. Outro nome para isso. Não é nem estatísticas, mas é... São números estudados de uma maneira consciente. consciente incertezas. Incertezas. Entendeu? Incertezas. Então, quando você faz esse estudo, você cria um modelo de metas e objetivos e trabalha até as incertezas. Porque não tem como controlar. Por exemplo, onde vai acontecer um incêndio aqui? É na minha porta principal. É lá na cozinha. Então, tem que fazer esse estudo de incerteza. Entendeu? Porque isso aqui vai validar todas essas micro e macro situações, números de situações. E aí, depois, eu decidindo aí, participando com o dono. O dono tem que me dar aí um... O documento certificado do proprietário. Ele afirma... Tem isso aí no sprinkler daqui, pô. Entendeu? Ele afirma que aquilo é daquela maneira e ele quer seguir e ele quer seguir daquela maneira. Então, se um dia um projetista aconteceu um incêndio e tinha algum erro no projeto, ele confirma que ele pegou essas informações do dono. Entendeu? O dono está responsabilizado por isso daí. Então, é uma situação que a gente tem um cuidado e um estudo muito mais avante do que no Brasil. Entendeu? dentro disso eu tenho a estratégia que eu vou usar ou vou usar um sistema de água, vou usar um sistema de controle de fumaça. É uma série de conjuntos aí que vai me dar um controle e dentro de engenharia. Entendeu? Então, realmente um estudo muito completo e é grande, pô. Não é um projeto baseado em desempenho são os projetos mais caros aqui nos Estados Unidos e tem muito, você tem, para fazer um projeto baseado em desempenho, você tem que ter um mestrado. É, porque não é... Tem que entender muito de, tanto do equipamento ou do risco, né? Outro dia o rapaz estava me pedindo aqui um orçamento, né? Ele, não, eu estou criando um sistema aqui e tal, aí ele, mas isso daqui vai dar certo, né? Aí, olha, eu posso passar o orçamento, entendeu? Quando você pede para eu especificar, aí eu já tenho que te cobrar também um estudo de análise de risco, né? Sim. É a análise de risco que a gente chama esse estudo ou projeto baseado em desempenho, entendeu? Mas é mais do que só análise de risco, que eu vou ter que casar critérios que partem ou saem desse objetivo, entendeu? Aí ele, aí, perguntei para ele, não, escolhi o sistema FM 200, beleza, eu te dou o orçamento, entendeu? Mas garantir que esse sistema é o melhor, que aí tinha, é um forno, nesse forno lá tem os elementos químicos que liberam, é liberado e tem uma temperatura alta para a detecção também, então é bem específico, bem específico. Muito específico, muito específico. Mas a gente, aí eu só passei o orçamento para ele, está aqui, o orçamento, mas aí se tu quiseres uma análise de risco a gente faz também, ele, não, não precisa não, entendeu? Então a gente protege caminhões fora de estrada de 17 milhões, que é projeto pré-engenheirado, outro nome aí, Chaves, já ouviu falar disso aí? Projeto pré-engenheirado? Pré-engenheirado. Não, pré-engenheirado é a primeira vez. Todo sistema de supressão é pré-engenheirado, tá aí, então anota isso daí. Pré-engenheirado quer dizer que não precisa de cálculo, viu? Ah, tá. Não precisa de cálculo, tipo a mangueira se você usar ela 10 metros, tudo são limites, número de bicos, número de conexões, entendeu? Altura, então se você não passar desses limites, você não precisa, vamos dizer assim, fazer projeto, não precisa fazer cálculo, não precisa do projetista. Aí vai lá, é o cara que vai instalar, aquele que instala, né? Só que o cara não entende nada de incêndio. Incêndio. Então, seria assim, seria como trazendo para o mundo mais cotidiano, seria tipo, por exemplo, um ar-condicionado de casa, um split normal. Se você tem uma sala de tantos metros quadrados, se eu colocar um split de 9 mil BTUs, é o suficiente. Quer dizer, alguém já fez a conta e sabe que o limite da sala para um ar-condicionado funcionar 9 mil BTUs é tanto. Se ele não passar disso, beleza, agora você vai fazer ar-condicionado central de uma edificação completa, blá, 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 aí você vai fazer o projeto. Exatamente. É isso aí, mesma coisa. Mas é, né? E a área de incêndio aí vai pegar fogo em 17 milhões perdido por causa de uma falta de noção disso daí também. Entendeu? Então, o cara que é custo, que é o menor valor, e aí acaba contratando a empresa que não tem nenhuma instrução para fazer isso. Então, a gente tem encontrado muitas empresas que, as maiores empresas do Brasil, que faz assim, que ela não tem critério de qualidade, é por preço, barganha a segurança dela, e na hora de uma agência pega fogo mesmo. Pega fogo tanto pelo projeto mal feito, como por exemplo, a gente estava pegando fogo nos veículos e o gerente da empresa chegou e falou que a culpa era nossa, já, então a gente fazia a manutenção, fazia a manutenção, não instalamos, não criamos o projeto. O que foi dimensionado? Exatamente, e aí o instalador e o cara sabe soldar, entendeu? sabe soldar, tem lá o critério de soldar, mas não entende, ele vai pela experiência dele que nunca estudou que é uma chama, é uma chama de vela e o cara não sabe, entendeu? E às vezes a gente fala assim, a pessoa fica chateada, eu, rapaz, eu sou mestre em deixar a pessoa chateada, infelizmente, a gente não, inocentemente faz isso, a gente tem muita experiência, mas sempre acontece, ainda mais nessa área que todo mundo quer dar palco, pitch, todo mundo fala, né? E ninguém tem nem uma base básica disso daí. E aí, uma pergunta só que ele me fez, já em uma, com o poder de prejuízo todo de um contrato, de multa, e a gente só respondeu uma coisa, cadê o projeto? Quem fez o projeto? Pronto. Acende a luz na cabeça da pessoa, né? e não tem projeto, não tem, aí depois eles começaram a cobrar o projeto, né? Mas o projeto foi um desenho, então a pessoa, eu já falo assim, né? Em terra de século, quem tem olho é rei. É. Rei, né? Que tem informação, ele chega, dá mais um pouquinho pro cara, é igual a Bíblia, tá entendendo? Aí os caras não queriam dar, né? Aí dá um pouquinho, vou te dar aqui. O cara já, não, beleza, mas na realidade nem chegou na base do problema, entendeu? Até hoje ninguém, acho que ninguém no Brasil cobra ART de um sistema de equipamentos, entendeu? De máquinas industriais, então normalmente é um contrato grande, nem de manutenção, mas de instalação, não precisa. De instalação? O cara compra o produto, ele fala, compra a máquina já com o sistema, problema do... Compra o sistema, então compra o sistema. Normalmente, quando vem de fora, aí já vem com a... Aí já compra a máquina com o sistema, é que essas máquinas não são brasileiras. Sim. Entendeu? Então é uma... uma série de situações aí que tem que ser criticada, questionada, entendeu? Então fazer pergunta, né? E acertar na pergunta, faz tudo para ajudar os outros. Entendeu? Então as perguntas certas encontram lugar, né? São destacadas mesmo. Então o sistema de sprinkler, tem muita coisa por trás que a gente nem imagina, nem sabe. É, é, é bem... No mestrado aí, vale a pena, vale a pena. Os do TCC que eu estou ajudando, eu normalmente sou o mentor deles, né? Então tipo até para pegar ritmo, que aí às vezes o cara não... Tá? É. Transferência de calor, o cara nem viu na faculdade, entendeu? Aí não, bora lá, vou te orientar que tu vai estudar. eu estou fazendo, uma das matérias que eu estou fazendo agora é desempenho térmico e acústico no mestrado. Então a gente fala um pouco de transferência de calor, né? Mas... É mais questão de edificação, né? Tem o conceito, mas aquela parte de focado em sprinkler não tem. Mas tem o conceito, né? Isso já é muito importante. Tem que entender pelo menos o conceito, né? É. Então é isso que a gente está indo. A gente está indo no conceito. Engraçado que teve uma situação de termodinâmica, né? Que aí eu... Aí... Queima é a reação de oxigênio, né? Para formar água e vapor. E aí... Então vai balancear, né? Já a primeira coisa, vai balancear, aprende a balancear. Só não o conceito. Agora me dá... a entalpia, os calores de formação, né? E a entalpia é a carga de incêndio. Entendeu? A calor... É, eu nunca tinha pensado. A calorimetria, né? Termodinâmica. Então, por exemplo, uma queima de metano produz lá seus 43 megajoules, quilojoules por quilograma. Entendeu? Então isso aqui que é... Mas é uma queima pura. Entendeu? Então a queima incompleta já gera outro valor. E o nosso setor de queima passa por isso daí. Entendeu? De risco é baseado numa ciência pura que tem nem diferença. Então não existe reação perfeita, estequiometria perfeita. Ou eu vou ter combustível, muito oxigênio, entendeu? E nenhuma substância pura, metano. Vou ter metano puro? É uma série de componentes que vai queimando. Então são realmente um monte de coisas que a gente tem que não... Não chega nem a fazer sentido. Entendeu? E aí ele... É eu perguntando pra ele, ó. Pega isso aqui, faz essa fórmula aqui. Só faz essa fórmula aqui. O cara nem estuda muito, né? Faz essa fórmula aqui. Aí ele vai, foi, procurou. E aí o cara é esforçado. Entendeu? Pelo menos ele é esforçado. A culpa não é dele, é da universidade. E aí ele vai, foi, procurou. Passou dois dias rodando. Não achou em lugar nenhum. Perguntou pra professora dele. Aí ela... Não sei. E aí tinha lá, né? Porque no meu exercício, já tinha dado o exercício resolvido, só pega e entende aqui. Aí ele... Márcio, errou aí. Faltou um número aqui, ó. Acho que tu esqueceu de calcular esse número. Deu zero, né? E aí o... Do CO2, da água, não, era... Do carbono. Do carbono deu zero. E do oxigênio deu zero. E aí ele... Tu errou na conta. Aí ele mostrou até pra professora dele, aí ela não sabia porque tinha dado zero, né? Aham. Tu errou na conta. Não, pô. Substância pura, o calor de formação é zero. O calor de formação é zero. Aí ele... É, então. Aí foi uma pegadinha já, entendeu? Aí ele... Passou ele. Agora sim, eu entendi. Aí então passamos dessa fase, entendeu? Mas é assim, esse conceito, se o cara não passar, né? Eu já botei uma pegadinha mesmo pra pessoa pegar ali... É, pra poder fixar, né? Pelo menos entender a base científica do negócio. Entendeu? Mas o nosso caso inicial aí é dificuldade de informação. Informação básica de... Entendeu? Outra coisa, ó. Graças a Deus que tá legal. Eu tô lembrando de um monte de coisa, assim. O... A gente achou um TCC, pô. O melhor TCC do Brasil. Eu lembro mais do nome dela, é a Bonitese. O nome da moça. Não sei o que é Bonitese. Bonitese. Ela fala um TCC de 20 anos atrás. Nenhum TCC foi continuar a ação dela. Nenhum TCC foi algo que alguém pegou ali. Parece que a gente tava num nível bom há 20 anos atrás. E te caiu. E apagou, assim. Passou uma borracha, assim. Apagou tudo que a gente tinha. Não deu. Ninguém. Ninguém continuou. Ninguém. A gente pegou, por exemplo, o trabalho dele. Tudo que a gente já tinha feito, a gente encontrou no trabalho dela. Entendeu? Muito bom. Mas só que de normas antigas, de 20 anos atrás. Então, né? Depois de seis meses de trabalho, a gente encontrou o trabalho dela. Então, não tem essa comunicação entre ciência, entendeu? Entre os setores. Né? 20 anos atrás. 20 anos atrás. Um trabalho muito bom. Que envolve o que? A taxa de calor liberado. Envolve o cálculo pra você encontrar isso no ambiente. Envolve até simulador de incêndio. 20 anos atrás. Caramba! E a gente não... Nunca vi um trabalho além desse. Falando disso. Entendeu? Ela pegava... Pegou o gerenciamento de fumaça, produziu a fumaça, mostrou lá, ó. Atenabilidade vai acontecer nesse momento. E foi pra um trabalho de condomínios, estrutura, avaliação de risco de estrutura de um prédio de condomínio. Então, muito bom, muito bom. Indico aí pra ler. Tá anotado aqui já, tio. Já peguei. Ó, eu tô atrás dela faz tempo, eu não acho essa moça. Né? A moça aqui tem que ficar do lado da gente, pô. Ela chama Bonitese, é isso? Bonitese. Bonitese. É, tá. Tá anotado aqui. Outro é um... Você lembra da que instituição que ela era? O TCC? Ela é a última vez. Ela não... LinkedIn ela tem... A única coisa que ela tem é LinkedIn. Mas não... Já mandei mensagem, ela acho que não usa mais. Ela tem uma... Antigamente ela era professora aí de Minas Gerais. Entendeu? Ah, então alguma coisa de lá de Minas. Não sei o direitinho o nome dela. O... Tinha um outro cara... Tu conhece o FDS, né? Já ouviu falar? F... F... FBS. Tô tentando lembrar, cara. De cabeça, assim. Posso ter visto alguma coisa. O FDS é o programa... É o simulador de incêndio. Do NIST. É de graça, pô. Puta esse... Ah, não. Tô tá anotando. Pronto. Então tá aí, ó. É o NIST, que é o... É como se fosse um inmetro daqui dos Estados Unidos. Só que não tem comparação. É o... Eles investem bilhões. Eles botam fogo em prédio e fazem testes de... Pega aí um prédio de 20 andares e bota fogo em tudo. Olha o absurdo. Ah, então... Não, não tem... Tem um simulador de incêndio, que é o FDS. É Fire Dynamics Simulation. Entendeu? Esse simulador é de graça, pô. Só que pra você usar, você precisa de um mestrado também. É loucura. Loucura. É só equação diferencial. E é assim, no... Quando você vai estudar dinâmica de incêndios, né? Que é... Vamos falar assim, a ciência base do incêndio... Do incêndio. Trabalha em duas células. Camada fria e camada quente. Entendeu? Uhum. Então só isso aqui gera um Excel aí de... Nossa. 2 giga. 2 giga de dados. De cálculo. De dados. Cálculo. E é por segundo. É em segundo um. Aí gera lá a porrada de célula fazendo cálculo. Segundo dois. Porrada de célula. E aí você quer em cinco minutos. Nossa. Aí... Uma série de cálculos. E em duas células. Quando você tem... Então, na realidade, você não quer duas células. Você quer uma situação de várias células pra você conseguir enxergar o incêndio. É. O desenvolvimento, né? É. Chegar o desenvolvimento. Exatamente. E aí entra a questão de... Aí sai de dinâmica e vira modelagem. Uhum. A modelagem já é... Vamos falar assim. Os cálculos que a gente tem, por exemplo, o cálculo de ponte. É um estudo da natureza. Entendeu? Então os cálculos de estudo de natureza é um cálculo de equações diferenciais. Equações diferenciais explicam os fenômenos da natureza. Então o que eu pego? Eu pego lá uma... Um modelo. Aí eu aplico um número, né? Ah, o comportamento ficou validado com esse cálculo, com essa equação. Entendeu? Da mesma forma, eu vou fazer o inverso agora. Eu vou pegar o... Esse modelo. E vou tentar estimar situações futuras disso daqui, que vai acontecer. Tá entendendo? Então, aí isso aqui é chamado abstração. Entendeu? Então, aí eu preciso de várias células. Entendeu? Mesh, que eles já chamam, né? Não sei se os outros softwares aí que eles fazem, mexe. Que é várias... Por exemplo, de 8 metros por 4, por 3 de altura. Aí bota aí de 20 em 20 centímetros. Dá mais de um milhão de células. Entendeu? Não, esse eu nunca vi, não. Eu nunca vi, não. No Storyworks tem, pô, isso daí também, que é o estudo lá por célula. É por mesh. Aí a mesh é o campo de estudo que você vai fazer. Esse modelo matemático você vai aplicar e formar a imagem. Entendeu? Então, é uma coisa absurda. E a menina fazia isso no trabalho dela. 20 anos atrás. Caramba. Então, realmente, pô. Uma coisa assim que não faz sentido. Tem muita... Muita coisa aí que tem ponto cego. Mas, realmente, tem coisa aí que deveria avançar rápido, que o Brasil poderia avançar. E precisa de pessoas, né? Só abrindo a boca para falar uma coisa dessa. Entendeu? Então, está no lugar certo, na hora certa, né? É só aparecer. Aparecer mesmo. Tem os caras que já são grandes lá, mas eles não têm tempo de trabalhar. Eles já estão atolados de função e responsabilidade, né? Então, a gente tem que dar um passo para trás para pegar essas coisas, né? Para poder trabalhar no sentido de relevância mesmo. Entendeu? Sim. Será que eu ia te perguntar outra coisa? Aqui, a gente não tem muita... Óbvio, né? Não tem muita bibliografia. E o que tem de incêndio é uma coisa muito superficial. Se você que estudou aí, você tem nome de livros que eu possa usar como referência? Porque tudo isso que a gente conversa, você estudou, né? E assim, aí depois eu quero usar. Eu falo, meu, caramba, onde e como você viu tudo isso? E aqui eu não acho nada, cara. Eu pesquiso. Até tem que pegar o livro na internet. Eu vou até pio, por favor, mas vou comprar livro e vou mandar para a sua casa. Se você quiser fazer por 100, 10, né? Manda, porque a gente dá um jeito aqui. O objetivo é esse, entendeu? E, Filipão, eu saí... Eu não sei se eu já te falei, né? Eu saí de Parau a Pé, mas do Pará, pô. Sim, sim. É uma... É conhecido pelas áreas indígenas. Pelo mineradoras. É, eu conheço... Mineradoras, entendeu? Mineradoras lá. Não tinha faculdade, não tinha faculdade, não tinha universidade. Então, o conhecimento está aí, pô. Entendeu? Basta também a pessoa focar, né? Então, eu tive isso. Eu foquei e tive sorte também. Não vou te falar que foi só mérito meu. Não foi mérito meu, não. Entendeu? Tive essa bênção de Deus aí por trás. Sim. Mas tem o livro da NFPA, o handbook da NFPA, FPH, que é a sigla. Não sei se tu tem ele. Então... Que é o handbook, é como se fosse a enciclopédia. Ele é dividido em dois volumes de 1.500 folhas. Então, são dois livros assim, ó. Como é que é? Carpa, pô. Acho que é 1.000 dólares. E tem também o... Mas tem versão online dele também, viu? Tem o SFPE, handbook também, que é o... E são as duas maiores organizações, entendeu? Então, eu sou membro da SFPE. Deixar também a mensagem aqui. A gente está tentando formar a SFPE no Brasil. Mas bate de novo nessa barreira de encontrar as pessoas certas. A gente tem como seguir sozinho. A gente não vai conseguir inventar roda. A gente tem que receber ajuda das pessoas que já validaram isso no mundo. Então, as maiores organizações são NFPA e SFPE. Entendeu? Então, a NFPA já é uma ONG, que ela é para normas, normatização. Então, o Brasil está precisando muito. Então, o estado do Pará já está aí com a cooperação da NFPA. E não está todas as normas baseadas na NFPA, mas já tem aí o... Norma de saída de emergência, muito, muito... Além de um minuto, saída em um minuto. Então, é muito mais... Está bem avançado, entendeu? E também causa dificuldade. Se o cara não consegue fazer a norma básica, imagina uma norma baseada em um código internacional. É isso que eu penso. Porque, puta, cara, aqui aparecem umas coisas que tipo... Assim, aquele cara pede para fazer um projeto. Aí você fala, ó, cobro tanto. Caraca, está caro, não sei o quê. Aí você vai fazendo follow-up. Ou, e aí, vou ver, vou ver, vou ver. Quando você vê, ele já pegou de outra pessoa. Aí você pega o projeto que outra pessoa fez e fala, meu, não tem o básico. Ele fez uma coisa muito... Assim, ele leu a primeira página, vamos dizer, vai. Ele leu a primeira página da norma e achou que entendeu a norma inteira. Aí quando você começa a questionar o cara, ó, mas qual é o tipo de sprinkler? Cadê o cálculo? Cadê o não sei o quê? Ah, não. O cara falou que está certo. Tá bom. Então, não vou entrar nessa seara no dia que você quiser. A gente faz o que é do jeito que você quiser. Mas a gente tem muita dificuldade. Eu falo que isso aumentou, né? Então, é... Tem a... Tem muito motivo para a gente desanimar. Entendeu? Tem muito motivo para a gente desanimar. Mas também é tipo assim, o cara foi vender sapato na África, ninguém usava. Ele falava, né, cara, não vou vender isso aqui, ninguém usa. Aí já veio outro e vendeu milhares, né? Porque ninguém usa. É. Não, mas a questão não é desistir. A gente, na verdade, o que eu... Achar a estratégia certa. É. É mostrar para aquele cara que ele precisa daquilo do jeito certo, entendeu? Ou tipo, ó, beleza, tal, você fez esse, mas pensa bem, vamos mudar. Na verdade, você acaba vendendo a consultoria, né? Então, vamos dizer assim, você vai refazer um serviço, mas pelo menos o cara vai fazer de novo. Vai fazer direito. Faz de novo, mas faz direito. Sim. É, não, o mercado é bem interessante aí, entendeu? A gente vai falar de negócio e a gente vai passar outra hora aqui. É uma profissão diferente e tem as suas... É uma área específica, é uma área que a gente fala que tem suas coisas características da área que se você não entende, você acaba desistindo, né? E entra no nível hard, que é de dificuldades, assim, o cara vai lá e fecha com o cara que está aprendendo ainda a fazer. É. Mas a gente tem que estar no modo turbo ligado, que é o que é. Das maiores mentorias que eu tenho, os caras ensinam isso, de não olhar para a dificuldade, é olhar para a oportunidade. Oportunidade, é. Ligar o faro do que a gente pode estrategiar no negócio, entendeu? Sim. Esses dois livros aí são ótimos, né? E os dois são assim, ó. Cada um são dois volumes assim, pô. Nossa. É. Já no Brasil, né? Raramente uma universidade dá um livro dessa grossura para ler. É, não. E outra, assim, por exemplo, ainda mais nessa matéria nossa aqui, nesse nosso mercado. Você pega, tipo, manuais de hidráulica, de instalação, aí tem lá. Sistemas de combate à incêndia. Não é o Macinter, é o... Eu tenho o livro, eu não vou lembrar o nome agora. É, não. Acho que é o Macinter, é o Macinter, eu acho. Ele tem um capítulo lá. Fala um pouco de expo, um pouco de sprint, mas fala só o básico, assim, sabe? Tipo, nada mais. Aí você fala, pô, isso aqui eu já sei faz tempo. Entendeu? Eu quero coisa nova. Eu quero entender outros aspectos. Mas, por enquanto, é o que eu estou tendo. É, não. Tu já está acima da média, entendeu? O que tu pode pegar é ter a visão crítica do negócio. Entendeu? Ter a visão crítica e achar uma coisa que tu pode, a partir dali, fazer algo melhor. Então, aí vem ideias, chove ideias na cabeça da gente. Entendeu? Quando a gente liga esse modo turbo aí que eu estou falando. É, então. Você vira a visão. A visão agora é diferente. É como... Por que isso, né? Você fica crítico e também dá a resposta na relevância de importância até de criar negócio, de unidade de negócio que tudo pode ser um negócio. Entendeu? Não tem um livro de saída de emergência. Livro de hidrante, temos um. Tem um livro de modelagem do fogo? Não tem. Não tem. Taxa de calor liberado? Não tem. Não tem. Não tem nem no Wikipedia. É, então. Entendeu? Quer ver? Só rapidinho. A gente corta isso aqui. Tem um livro que... Eu não sei se vai estar aqui na... Está no meu HD aqui. Eu não sei se você já viu. É daí, né? Eu tenho ele aqui. Como eu estou na outra câmera, estou no computador aqui. É chamando de handbook, né? Deixa eu ver se acha que... Estou anotando aqui as coisas também. Depois, para a gente trocar a figurinha, né? É, então... Não sei se você conhece alguém também de universidade que a gente possa até colocar. Porque eu estou... Eu me cadastro como co-orientador. Porque os professores não entendem de incêndio, né? E, às vezes, tem um cara inteligente lá que pode pegar isso aqui e multiplicar. Tem um site que eu acho que, às vezes, tem muita coisa interessante, que é o Quick Response... Cadê ele aqui? É o QR? Acho que é Quick Response. Tem um site que é americano que é o... É de... É de... É de... É, Quick Response Fire Supply. Na verdade, é um... Ele chama QRFS. Eu gosto dele porque ele tem vários artigos, entendeu? E são assuntos que a gente pode tomar como base para fazer... Eu tenho esse aqui, ó. É do Robert Gagnon. É um dos maiores, entendeu? Olha a grossura dele. Nossa. Mas ele é mais explicativo da NFPA. Pegar o... O Handbook da NFPA está maior do que esse aqui. Ah, tá. Da NFPA 13. Que é de Sprint. Entendeu? É, o da NFPA 13 eu tenho. Mas ele dá algumas recomendações de... É... Práticas. Tá. Olha, eu não estou achando aqui, mas eu vou te passar. Eu te passo. Não, eu não tenho ele aqui. Porque não está difícil de eu achar que eu... Porque é um livro que eu vi só a capa, vi mais ou menos o que tem nele. Mas também, às vezes, é mais fácil ir pela NFPA, pela... O que você falou? Vou pegar aqui. Não, a gente vai... A literatura. Eu vou pegar aqui. Vou te passar isso aqui que eu te mostrei no começo. Do Estudeste do Globo. Entendeu? E tem que ser 93. Com certeza tem muito mais coisa nova. Oh, com certeza. Aqui, que tem aquela Spring, a Spring normalmente tem muito artigo. Só que você paga 5 dólares, 20 dólares para baixar o artigo. Então, tem algumas universidades que tem acordo já com ela. E você faz a pesquisa e baixa de graça. Entendeu? Sim, é. A gente tinha também. Aí, eu baixava de graça todos esses conteúdos aí. Eu vou ver se eu consigo pelo IPT. Porque eu sei que pelo IPT tem um viés da USP, né? Então, tem... Às vezes, eu vou até perguntar lá. Eu estou tendo também a parte de metodologia, tudo. E ela mostra uns caminhos, né? Tem um site de busca, tudo. Que mostra artigo, tal. E pelo e-mail do IPT, a gente tem esse acesso, entendeu? Só que eu não tenho esse e-mail ainda. Eu vou ter só agora em março ou abril. E aí, eu consigo também igual fazer assim. É como se fosse uma universidade, né? A gente tem acesso a esse site. Tem que aproveitar, entendeu? Aproveita. É. Tá? Passando o horário aqui já, né? É. Com certeza. Quer falar mais alguma coisa aí? Não, tranquilo. É isso mesmo. Caminhando aí que está bem legal. Tá. Então, pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço do Márcio, do Felipe. Tá? E estamos aí para ajudar. Se você tem alguma questão específica aí, manda para a gente. A gente vai estar feliz aí em te ajudar. Beleza? É isso aí, pessoal. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.